A mulher quiser casar comigo pode ficar despreocupada, porque eu moro numa roça, aqui é longe de tudo, perto de nada, eu nunca vou te trair, vida, se eu não arranjo nem namorada, o que dirá amante? Vou dar um 360, 1920 pra você ver como é que é aqui, ó, aqui é só roça, 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 roça e roça, vida, aqui é longe de tudo, perto de nada, jamais eu vou te trair, eu não abandonei o Vasco, eu vou abandonar você? Você é minha vida, é meu amor, tá bom? Te amo, vida. Vou fazer uma feijoada, se eu cozinho com linguiça fica bom, rapaz, só com uma linguiça só fica ruim, aqui em casa normalmente bota umas três, tem que botar umas três, duas, dependendo, aí fica bom, umas três fica bom. Mas fico com uma saudade tão grande dele hoje, se fosse perto eu ia pegar o avião e ia ir pra te dar um abraço, viz? Dá aquele cheiro, fazer carinho em tu, pra tu relaxar, safado. Fazendo cuscuz, bem gostosinho pro meu safadinho, que ele hoje vai ser fraquinho, gente, tem que comer comida de homem, cuscuz, com ovo e linguiça, nessa faixinha. É ruim a gente amar sem ser correspondido, por exemplo eu, amo o dinheiro, mas ele sempre prefere o bolso dos outros. Olha pra maculha, gente. Tá lavando o que, Mar? Tô lavando a roupa de Paulinho, meu amor, tô a Gabriela dele. Tu é a Gabriela de Paulinho, né, Mar? Eu nasci assim, não criei assim, mas sempre fui assim, somente pra cantar a Gabriela. Eita, o Mar, tu tá lavando o que, a cueca dele? A cueca de Paulinho, Paulinho, meu marido. Tá muito suja, Mar? Tá, mulher, ele dirigiu no trator aí, ele fez a doidinha. Aí, enfim, tá poeira e ódio. Gente, ela não quer nem olhar pra cá. Não quer nem olhar pra cá, só a Gabriela. Eu nasci assim, não criei assim, mas eu vivo aqui, a gente vai falar. Gabriela, vem Paulinho, vem, Gabriela, vem Paulinho pra mim. Ai, Paulinho. A noite hoje tem, Mar. A noite hoje promete. Tu e quem, Mar? O Paulinho, com aquela cunha que azucou de Aê, não quero ele daquele jeito, mas será que tá um sincadinho? Isso é só a Gabriela. Oi, pescador, você sabe que peixe é esse? Ai, esse peixe cai na vara ou na rede? Eu já ando é cansada, tem que esperar sentada, porque eu vou cansar. Porque só promessa, só promessa, quem vive de promessa é santo. Nós não somos santos pra viver de promessa. Por que estão sentados? Porque em pé cansa. A bruxa queca. Ai, só no caldeirão. Bota uma pintada. Um amigo trabalhava na recepção. Ai, chegou um cara que tinha boca torta, assim. Ai, ele... Não, tinha boca torta. O medo dele. Ai, o cara chegou e falou assim, boa noite, tudo bem? Eu queria um quarto pra dormir. Ai, o cara falou assim, cara, só tem o último quarto lá, mas tá sem energia elétrica. Não, não tem problema, me dá uma vela. Eu me viro com a vela lá, eu vejo, tem que ver, depois apago a vela e durmo. Falei, tá bom, beleza. O cara acendeu uma vela, deu a vela pro cara, o cara chegou antes de dormir no quarto. Não conseguia. Não conseguia soprar a vela, cara. Ai, ele pegou, deixou a vela ali, falou, pô, que tristeza, não consigo soprar a vela, vou dormir com a vela acesa. Ai, chegou outro cara lá embaixo. Chegou outro cara, só o cara tinha boca torta pro outro lado aqui, assim, ó. Ele falou, pô... Eu queria um quarto pra eu dormir aí, eu queria um quarto pra eu dormir, o cara falou assim, ó, tem um cara lá em cima, mas ele subiu com a vela, pra você ver, porque não tem energia elétrica. Não, 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 conversa com ele lá, a gente apaga a vela e dorme lá, obrigado, viu, valeu. Subiu pro quarto, falou, boa noite, cara. Eu falo, boa noite, beleza. Pô, posso dormir com você aí? Ele falou, pode, mas tenta apagar a vela, que eu tentei apagar a vela, não consegui não. Falei, então deixa aí, que eu vou tentar apagar. Cara, pô... Consegui apagar a vela, cara. Ai, chegou outro cara na recepção. Ô, eu queria um quarto pra eu dormir aí, que eu tô sentindo dormir. Que hotel, é? Aí o cara falou assim, ó, só tem um quarto lá em cima, mas o pessoal tá uma vela lá. Se você conseguir apagar a vela, você dorme lá. Não, tem aquilo, eu conheço com os caras lá pra eu dormir. Se eles não quiserem, você ainda apaga a vela depois lá. O cara subiu, boa noite, 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 boa noite. Pô, posso dormir com vocês aí? Pô, pode dormir, pode dormir, meu velho. Preciso apagar a vela aí, que eu tentei pra apagar a vela. Não conseguiu apagar a vela não, é verdade. Eu tentei apagar a vela, eu não consegui. Eu tentei não consegui. Não, tentei não. Dá a vela aí com a paga. Não conseguiu apagar a vela. Aí chegou outro cara. Ô, tem um quarto aí pra mim aí, pra eu dormir? Aí o cara falou, tem um quarto aí, mas os caras tão lá em cima com a vela. Não sei como é que tá. Não, não, tranquilo, é só pra eu dormir. Eu falo com eles, não apaga a vela. Ô, boa noite aí, boa noite, cara. Ô, boa noite aí, boa noite aqui. Ô, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ô, queria dormir com vocês aí. Pô, só tenta apagar a vela. A gente tenta apagar a vela, não conseguiu não apagar a vela. Não conseguiu não apagar a vela aqui. Não conseguiu apagar a vela, casa aberta. Ficou os quatro olhando pra vela. Pô, como é que a gente dorme agora aí? Fala, não sei, cara. Toma gente sono, essa luz acesa aqui, não vou conseguir dormir. Eu falo, pô, que chateação, pô, que chateação. Aí chegou outro cara, casa aberta. O cara é surdo e mudo. Chegou falando a linguagem de sinais, o cara falou assim, tem um quarto lá em cima, mas os caras estão com a vela. Se você conseguir apagar, você consegue. Aí o cara entrou no quarto, todo mundo, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí o cara... Aí o cara... Aí o cara... Aí o cara precisa apagar a vela. Apagar a vela pra gente dormir. Apagar a vela pra gente dormir. A vela pra gente dormir. Aí o surdo e mudo fez... Doutor, se cerveja fosse gente, como é que seria, doutor? Uma vez o senhor me falou isso, eu não entendi. E o senhor poderia me explicar, seu Juarez? Vou explicar pro senhor agora. Preste atenção. Se cerveja fosse gente, a Brama seria a esposa. Por que, seu Juarez? Porque seria número um. A boduagem seria amante, porque é a mais gostosa. A escola seria os filhos. Como assim? Por que, seu Juarez? Porque saudão doutor de cabeça. A skin seria o cunhado ou a cunhada. Ninguém gosta, mas sempre leva pro churrasco. A devasse seria piquete. Todo mundo ama, mas ninguém assume. A taipaiva seria a sogra. Não desce de jeito nenhum. E a Heineken? Ah, agora fiquei curioso. A Heineken seria o quê? A Heineken seria acompanhante de luxo. Todo mundo ama, mas pouco tem coragem de pagar o preço. Assurdo. Bota pra atorar. E aí, você concorda? Deixa aí o comentário. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Gordo, meu amor. Já que eu tô pronta pra você. Meu amor, me invista em mim. Porque você sabe que você não existe em mim, você vai ter tudo. Vai ter tudo. Vai ter tudo. Tem que ter a casa de um corpo. Tem que ter a casa de um corpo. Aquelas pernas dele, umas pernas carraspando. Quando ele passou ainda agora, que ficava assim? Quando eu passou ainda agora, eu fiquei lá pra R. O que é isso, hein? Pra Gésima. Aí ele pensa o quê? Que cachaça tem? Você pensa. Cachaça não é água, não. Cachaça vem da alambique, gordo. Cachaça vem do ribeirão. Então mostra a cachaça aí. Qual é a cachaça, gordo, meu amor? Vem. Vem. Pra eu beber, pra passar esse vinho e tu e lamber. De cabeça, de pé e a cabeça. De gordo, irmão. De gordo. Porque você só gosta de um gordinho, irmão. Eu gostei de um gordinho. Um popozudo. Tá. Um beijinho pra gordo. Eu chego numa loja pra comprar um celular e não tem nem um real no bolso. Eu pergunto pro vendedor quanto custa o celular. Ele disse pra mim que o celular custa cinquenta reais. Eu não tenho nem um real no bolso. Eu volto pra casa, vou tomar vinte e cinco reais emprestado a pai e vinte e cinco reais emprestado a mãe. Forma quanto? Cinquenta. Cinquenta. Vou pegar os cinquenta e vou pra loja. Chega lá e peça o vendedor pra fazer um desconto pra mim no celular. Ele faz por quarenta e cinco. Então, se eu tinha cinquenta, sobrou? Cinco. Cinco. Certo. Dos cinco reais que sobrou, eu vou emprestar três reais a Mauro. Fiquei com dois. Dois. Vou voltar pra casa, vou pagar um real a mãe. Só tô devendo vinte e quatro, né? Porque eu tava devendo vinte e cinco. Então, só fico devendo vinte e quatro a mãe. Vou pagar um real a pai também, só vou ficar devendo vinte e quatro a pai. Vinte e quatro que eu tô devendo a pai com vinte e quatro que eu tô devendo a mãe. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Com três que eu emprestei a Mauro. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Agora, se você for bom de matemática, me diga por que foi que sobrou esse real. Eu não entendo o que você falou agora, viu? Eu também não sei não, viu, maileiro? Não, não sei não. E você aí, sabe? Gosto, meu amor, já que eu tô pronta pra você. Meu amor, me invista em mim. Porque você sabe que você me invista em você, vai ter tudo. Vai ter tudo. Vai ter tudo. Você tem que ter a cara de novo. Eu tô em que ter a cara de novo, com aquelas pernas dele, com as pernas carraspando. Quando ele passou ainda agora, que ficasse tão... Quando ele passou ainda agora, eu fiquei trilá, pá, R. O que é isso, hein? Paz décima. Aí ele pensa o quê? Que cachaça tem? Você pensa. Cachaça não é água, não. Cachaça vem da alambique, gordo. Cachaça vem do ribeirão. Então mostra a cachaça aí. Olha a cachaça, gordo, meu amor. Vem. Vem, pra eu beber, pra passar esse vinho e tu e lamber. De cabeça, de pé e a cabeça. De gordo, irmão. De gordo. Porque você só gosta de um gordinho, irmão. Eu gosto de um gordinho. Um popozudo. Um beijinho pra gordo. Rapaz, o cara que anda é corno, viu? É corno mesmo. Veja só essa história. A minha vizinha, o marido dela, tá com cinco meses fora de casa. Cinco meses. Aí ela adoeceu, ficou ruim. Pediu socorro. Leveu ela pro hospital. Quando chegou lá no hospital, o médico falou que ela tava com dois meses de grávida. Dois meses de grávida. Ela pegou o celular muito alegre e ligou pro marido dela. Ô, meu amor, vamos ter neném. Eu tô com dois meses de grávida. Aí o corno deu uns púlsos de alegria lá. Fui, tomou o telefone dela e falei, rapaz, tu não tem jeito não. Tu não sabe fazer conta não. Já tá com cinco meses, tu saiu de casa. E a mulher tá grávida com dois meses. E tu acha que esse filho é teu? Ele falou assim, rapaz, deixa a minha mulher de mão. Cuida dela aí enquanto eu chego, que tu não sabe o que é mulher não. Eu tô com dois meses de grávida.